Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês na sua casa, no seu trabalho, onde você está nesse momento, meu amigo, minha amiga, se você está preocupado, cansado, triste, vamos ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra que nos anima, nos abençoe, nos ajuda a viver melhor. Convido você a ouvir um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 7 a 15, depois vamos meditar, tirando uma lição para a nossa vida, para que nós sejamos iluminados por esta palavra que nos conduz à perfeição de vida. E ao rezar, disse Jesus, não fiquem repetindo muitas palavras inutilmente como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos por causa do exagero de palavras. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês conhece as necessidades de vocês antes que vocês lhes peçam. Portanto, rezem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas são palavras da salvação. Meus amigos e amigas, Jesus nos ensina a rezar. Jesus, certa vez, deu como exemplo as crianças, que quando rezássemos, tivéssemos a mesma disposição do coração de uma criança. Por quê? Porque as crianças, elas são modelo para nós nesse sentido. São sinceras, simples, têm confiança. Então, essa confiança da criança, essa simplicidade, essa sinceridade, agrada a Deus quando rezamos. Muito mais do que repetir fórmulas, como era costume na época de Jesus. Fórmulas longas, extensas, complicadas de oração. Então, Jesus não condena a insistência com que pedimos. Aliás, ele até recomenda. Então, é preciso rezar. A oração é muito importante na vida da pessoa. E oração não é você, como diz Jesus aqui, falar coisas complicadas. É conversar com Deus como você conversa com um amigo, com alguém que você sabe que te quer bem. como as crianças, com sinceridade, com humildade e com aquela confiança. Isso que Deus quer. Então, o Pai Nosso, mais do que uma oração, ele nos mostra as condições que nós devemos ter para rezar. Inclusive, para rezar bem, é preciso você ter um coração capaz de perdoar. porque, como Deus vai ouvir alguém com um coração cheio de ódio, é preciso limpar esse coração. Então, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, é necessário pedir a Deus essa graça de aprender a perdoar as pessoas. Hoje, há muita vingança, ódio, rancor. Basta pensar nas guerras que tem no mundo, mas isso começa onde? No coração das pessoas. Nos costumes maus de discriminar, de afastar, de ter preconceito e, por fim, nasce no coração não só a raiva, o ódio, mas também a sede de vingança. Tudo isso forma uma bola de neve que aumenta e que incapacita a pessoa para viver bem. Porque qualidade de vida não é só comer bem, ter saúde corporal. O que você vai fazer com tudo isto se dentro de você, na tua alma, no teu espírito, na tua psicologia, está tudo podre. Você não tem rumo, não tem alegria, não tem felicidade. Então, Jesus quer nos dar qualidade de vida, sim, mas uma qualidade de vida completa, não é? Ele curou o corpo das pessoas, curou doenças, multiplicou pães, e Jesus não é alheio a esse bem-estar físico. Mas só isto não basta, né? A nossa vida vai além do corpo. Por isso, Jesus nos convida à oração. A oração prepara você para ter uma mente sadia num corpo sadio. Que o Senhor nos ajude a conquistar isto na nossa vida. Por isto, vamos rezar. Não tenhamos vergonha de rezar, nem medo, mas é uma prática recomendada por Jesus e por todas as pessoas que têm um bom senso, por todas as religiões. que o Senhor olhe para ti, meu irmão, minha irmã, nesse momento, te abençoe, te guarde e te proteja, dando ao seu coração a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus. Amém.